E aí galera, começando mais um Deli Vlog aqui, hoje é quarta-feira, são exatamente 3 horas da tarde, acabou de dar 3 horas da tarde Aqui ó, aí ó, tá de tarde aí, tá ligado não? Muito tardizão, muito solzão E tô indo gravar aqui agora, hoje tem jogo do Santa Cruz, salve o Tricolor Paulista Não é Tricolor Paulista não? Essa porra não? Ah, é Tricolor Pernambucano Tô aqui já arrumando as coisas aqui pra gravar, né, fazer uma gravação aqui agora Porque também agora eu tô postando 2 vídeos por semana nos 2 canais, né, e tá corrido pra caralho aqui o sistema O sistema, doido, eu tô igual a presidente, meu irmão, essa luz é muito forte, doido, vai tomar no cu Calho, mano, olha onde o gato tá, é meu irmão, gato-aranha Olha, oxi, ei, sai daí, sai daí, sai daí, vira o cu pra mim não Sai daí, sai daí, sai daí Solta Tu tá viajando, é? Por que tu subiu ali? Vem cá, dá entrevista agora, não sei noção Olha pra cá Mano, ele tá com medo da cortina Tá com medo da minha mão também, é? Caralho, bota o replay aí do... Levou um susto do caralho Vê que safado, galera, ele tá fazendo assim, só pra eu botar o pé pra ele ficar mordendo, ó Só pra eu fazer isso, que ele gosta de brincar desse jeito Ele gosta de ficar mordendo o pé do cara Isso, gênia, bate em coisa Como é o nome disso? Chuchu Ô, chuchu, beleza Ah, que coisa ridícula Ridícula? Como é o nome da palavra? Coisa ridícula Ei, galera, estou indo agora para o Shopping Recife com a Amanda Maga Beija, Maga Bota, por favor, aí o Wesley Safadão, por favor Eu tenho um pendete Olha o cara olhando, olha o cara olhando, olha o cara olhando Ele viu e disfarçou, tá bom, abaixo Toca macumbajão Toca macumbajão Toca macumbajão Toca macumbajão Toca macumbajão Esse toquezinho vai no cu, aí Como é esse toque, vai onde? Vai no cu Quando chegar 100 mil inscritos eu pinto aqui Deixa eu pintar, eu tenho uma cinta todinha Combinado Maga chegar em 100 mil inscritos Até junho Maga chegar em 100 mil inscritos até junho Quem vai pintar o cabelo dela sou eu Até final de dia, 30 de junho, se chegar a 100 mil, eu pinto Eita, vai dar certo pra vocês E vou passar um mês E eu vou pintar A tinta já tá aí em casa Já tenho três tinta, violeta, rosa e azul Não, mas por que tu pintou esse cabelo dessa cor? Eu pintei porque assim, eu queria mudar Eu gosto de ver coisa vibrante Coisa vibrante Ô amores, ô diabo A gente passa 40 minutos pra achar um estacionamento aqui Agora que tá vazio aqui Aí chega aqui, a Amanda Aqui, menina, na tua bolsa Burra, jumenta Oxi Passou meia hora procurando a porra do cartão do shopping O negócio é da bolsa dela Ah, teu cu Filada puta Vamos embora É, fora a gente roda o shopping todinho pra aqui Tem vaga que só o caralho, né Amanda acabou de quebrar a bolsa dela Quebrou mesmo Onde é que tava esse boteco aí? É destrambelhada, viu? Olha, meu cabelo mal Tá na Rê, né Gente, a gente tá perdido aqui numa loja Amiga, onde é a rola a Remilis? O quê? A rola... A loja... 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 Mas não tem ninguém nessa loja, moleque Eu não te passo... Não, tem ninguém Bom, bom descer, vai, caralho Desse confusão Gente, eu queria... Gente, minhas fãs tão atrás de mim, gente Sai, buce... Olha o segurança reclamando ali, gente Olha a autoridade Divulga o meu canal, no meu canal, no meu canal Se inscreva, se inscreva no meu canal Daniela Castro com 2L Vocês vão botar aqui na descrição Se você não botar Eu vou ficar puta com você Enquim Eu não ia nem beber, mas o cara ofereceu, né Vai botar o negócio... Bota aí o negócio... Ó Morango Se eu ficar bebo com isso aí... Tem que tomar contas aí pra ficar mais ou menos ruim Rapaz, uns dois Uns dois? Uns dois Vai beber, Amanda Não, não, tô dirigindo E daí? Tem gente que dirige melhor bebo, né Mas pôr bem a blitz, meu filho É, dirige bebo, não Vamos tomar uma cachaça? Menino, toma isso, tia Amigo, esse menino aqui não faz isso, pelo amor de Deus Você é tão bonito pra estragar sua imagem Faça aí, faça aí, pode fazer, bem? Tá Quero ver se é bom Como é que pega isso aqui que você nem pegava, assim, ó É bom Gostou? Gostei, gostei Vou tratar aqui, ó O cara tá comendo um manequim, boy Os cara conseguiram quebrar a máquina Não, não tá lendo, não tá soltando o cartão Vai ficar preso, teu cartão aí Não tá Chame o cara, chame alguém, menino Não é pra você ficar tentando, não Dá uma tapa aí Chame o cara, chame alguém, menino Não é pra você ficar tentando, não Dá uma tapa aí Para Tem que chamar alguém Vai, chama Não dá pra cancelar, não Tem que chamar alguém Não dá pra sair nem com o carro Porque tá com o cartão aí dentro Vai Chamar ali dentro, menina Para de rir Ali dentro, entrando, vai Agora foi, foi, foi Vai, esse caralho Olha ele saindo Vai, deixa ele, né? Deixa ele na frente, deixa ele na frente Ele vai parar e vai lá pra frente Minha gente, vamos Minha gente, vamos É, cada uma Vamos tentar aqui agora Na outra máquina Tu vai o que? Ele disse que vai dar com força Não autorizar, não pega, fiado Pronto, fodeu Pronto Agora eu vou de novo É, tem o cartão Vamos embora Tem que pagar o dinheiro Para, minha gente Isso é sério Pega por ele Meu Deus Que bicho burro A máquina Não tava, não Tá sugando A máquina liberou o cartão Aí ao invés dele puxar Ele puxou de novo Pronto Agora ele puxou Não aceita o cartão, né? É teu cartão Não aceita débito Ai, amiga Amiga Vamos embora Saí do shopping Aqui, nesse aqui Nesse aqui Nesse aqui Não, não vai arrastar não Vai Vai, Amanda Bota aí Vamos embora Saí do shopping Amiga Como é que tu vai sair Se tu nem pagasse Burra Da é mente Doente mental Ela é mental Eita, agora ela E agora, amiga Ai, mas vai bater Eita, como a Amanda é burra Não, vai ter que ir lá No shopping dentro Pagar Melhor ter que ficar E titular, velho Pô, fulgo da desgraça Sabe que não pagou E vai tentar sair Vou finalizar esse vídeo por aqui Se você tiver gostado Deixa o teu gostei aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal E recomendar pros amigos, beleza? Esse foi mais um rolê aí Essa semana aí O que rolou aí Nessa semana Eu fiz um resumão aí Botei hoje Então é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Beijão pra vocês É nóis